Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Nubia Viana, tá? Muito bem-vindo. Hoje nós vamos fazer janta, vamos fazer uma jantinha, um peixinho ensopado, sabe, de caldinho. E vamos estrear de verdade, né, a nossa panela, a nossa panelinha que eu comprei, mostrei pra vocês no último vídeo. Estourei pipoca porque eu tava com tanta vontade já de dar uma esquentada nela. Mas hoje é que nós vamos estreá-la, né, de verdade. E aí eu já limpei meu peixe, já cortei, agora eu só vou temperar junto com vocês, né. Vou começar aqui junto com vocês o preparo, né. Esse peixe é aquele que eu comprei na feira aquele dia, né. E eu, gente, eu tinha comprado lá na feira que eu ia fritar. E aí, como eu não sou de fazer muita fritura, quando eu cheguei aqui que eu vi que eu não tinha óleo, não tinha como eu fritar. Aí eu guardei, fui lá e comprei mais dois pedaços. E aí eu vou fazer, resolvi, vou fazer ele com caldo, sabe. E eu vou colocar na tábua, aqui, pra gente espalhar, né, pra gente temperar. Ele já tá limpinho, só falta eu temperar, colocar um limãozinho. Vou cortar esse limão aqui. Mas eu vou colocar um temperinho que ele tem um pouco de limão, sabe, vou... Então eu não posso colocar muito desse aqui, não. Tô cortando dois porque ele tá parecendo assim que não tem muito caldo, vamos ver. Deixa eu colocar aqui, espalhar, pra temperar, deixar um pouquinho, né. Enquanto eu, na verdade, corto, porque ainda tem que cortar os... Os... Legumes. E aí isso aqui vai pegando um... Um tempero, né. Um pouquinho de limão. Até que tá saindo bem caldo, ó. Cortei dois à toa, então. Esse aqui, ó, que eu vou colocar, gente. Esse tempero. É uma delícia. Esse aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver aí, gente. Esse temperinho é uma delícia. Que ele... Ele tem um pouquinho de limão, sabe, uma pimentinha. E ele tem mais umas coisas aqui também, sabe, tem... Tem mais umas coisinhas. Um salzinho. Ali eu vou virar e vou fazer do mesmo jeito, do outro lado. Temperadinho. Terminei. Fiz do outro lado também, do mesmo jeito. E aí vai pegando aqui um tempero, né. E aí eu vou picar agora as minhas coisas. Tem que picar a cebola. Tchau, tchau, tchau. 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 Espero que a luz esteja bem boa Para vocês Me acompanhar O malho Que delícia Que maravilha esse cheirinho Pela casa Eu amo Eu vou jogar meu arrozinho Porque eu sou de lua Tem vezes que eu lavo Tem dia que eu lavo Tem dia que eu lavo Colocar um pouquinho de sal Aqui ó A gente dá uma refogadinha a mais Eu acho que ele fica mais saboroso Para quem tem paciência Porque tem gente que não tem paciência De dourar o alho Refogar Aqui ó Nesse processo aqui De ficar refogando Tem gente que já Joga água direto Está bem refogado Agora eu vou abaixar esse fogo aqui Para cuidar desse arroz Para não queimar Vou tampar aqui Já coloquei aqui a minha panela Para começar a esquentar E eu vou colocar Um pouquinho aqui de azeite Para refogarmos as nossas coisas Um pouquinho de azeite de Dendê Vamos ver se vai sair Se vai sair bem Mas eu vou colocar um pouquinho aqui Porque depois eu vou colocar Por cima Aí eu vou esquentar aqui Vou refogar a cebola Alho O pimentão O tomate O nosso tomate congelado E aí ele vai descongelando E já vai dando uma derretida Vou colocar aqui Vou colocar aqui Essa cebola E a outra Vou colocar por cima Eu joguei a cebola Mas a minha panela Ainda está Um pouco Fria Gente Minha cebola já deu Uma fritadinha Aí eu vou colocar O meu alho Dá uma mexidinha E já vou jogar Aquele tomate aqui Esse tomate congelado Mas antes de jogar O tomate Gente Eu vou colocar um pouquinho De colorau Que eu gosto Para dar uma Uma corzinha A mais E eu gosto De fritar ele Então essa aqui É o momento O momento De colocá-lo Porque ele dá Uma fritadinha ali Vou colocar tomate Também Mas não vai dar Assim Eu gosto De Uma comida Com bastante cor E aí eu vou colocar Aqui agora O tomate O nosso Tomatinho Da nossa horta E aí o que eu faço Essa sacolinha aqui Gente Eu Eu reuso Sabe Ela Dá para reusar ainda Várias vezes Vou colocando No congelador E aí dá para usar Até né Não tiver mais como Fechar aqui Aí é que eu descarto Eu quero comprar As de silicone Mas eu ainda tenho Um resto De plástico Ali sabe De plástico Então Enquanto Eu tiver ali Eu vou usando Agora eu vou colocar O meu pimentão aqui Para dar uma refogada Também Estou só dando Uma adiantada No meu tomate aqui Para ele dar uma Uma derretida Eu podia ter tirado Ele mais cedo Mas é que A cabeça não funcionou Podia ter tirado Ele antes Mas não tem problema Porque é caldo mesmo Então Aqui ó Rapidinho Ele descongela Gente Rapidinho Já vira até um molinho Porque ele solta Bastante água Eu estou Com o fogo aqui Gente assim Médio alto Não estou com o fogo Muito alto aqui não Eu vou devagar Com essa panela Para eu Me ajeitar com ela Deixa eu jogar O meu Pimentão Para dar uma Uma refogada Também Vou fazer aqui Um molinho Isso aqui é só Aguinha Que o tomate A cebola Soltou Gente Agora eu vou colocar Um pouquinho De água Daquela minha Que já estava Um pouco quente Eu não coloquei Nada de sal Aqui Nada de De tempero E Mas eu vou colocar Agora um pouquinho Um pouquinho De sal E um pouquinho De pimenta Cadê o meu sal Só um pouquinho Aqui Essa pimentinha Que dá um sabor Bem gostoso Se não fosse Para as crianças Aqui eu ia colocar Aquela pimentinha Bem chegadinha Sabe Mas eu não posso Gente Que meus meninos Eu não sei Na casa de vocês Quem tem criança Porque aqui em casa Quando eles Sentem Se eles sentirem Assim Mardidinho Eles já reclamam Eu fui ali Picar o meu tomate Que eu ainda não tinha picado Para colocar aqui por cima Né Nas rodelinhas E aí Eu piquei um pouquinho Assim Um cubinho E coloquei mais um pouquinho De tomate aqui Porque Era um tomate grande Então ia ficar muito por cima Então eu piquei um pouco E coloquei aqui Estou deixando ferver Mais um pouquinho Para eu colocar O meu peixe Mas já vou colocar Agora o peixe E leitinho de coco Por cima O arrozinho Já está bem adiantado Que o peixe cozinha rápido Né gente Vou colocar nesse molho Um pouquinho de cheiro verde Deixa eu mostrar para vocês Meu cheiro verde Gente Tudo da horta ali Cebolinha Salsinha Piquei Empacotei Lógico que cheiro verde Fresquinho É muito melhor Né gente Mas Eu não ia deixar estragar Então congelei E vamos Usar assim Congelado mesmo Vou colocar aqui um pouquinho Nesse molhinho Para dar um sabor Agora Quem gosta de coentro Eu não tenho coentro Para colocar aqui Gente Assim Eu não sou muito fã de coentro Coração também não Então eu não Eu não tenho Até que eu acho Que o coentro com peixe Combina muito É muito gostoso Mas As crianças Não gostam De jeito nenhum também Aí fica difícil né Então eu não vou colocar coentro não Vou colocar só a cebolinha E salsinha mesmo Eu gosto de colocar aqui o cheiro verde dentro Assim daquela De uma outra vasilha Porque eu acho que Conserva melhor né Fica mais embalado Mais embaladinho Né coração É verdade Coração agora já está aqui Me fazendo companhia Minha gente Vou colocar o nosso peixe Aqui nesse molhinho Ah se vai dar aqui nessa panela coração Esse aqui ficou tão grande Nós vamos colocar uma cebola Aqui por cima Um pimentão Um leitinho de coco Coração você podia abrir o leite de coco Pra nós Dar uma Uma adiantada na nossa vida Né gente Dá uma ajuda aí Porque Tive que picar um pouquinho De cebola roxa Porque eu gosto também Gente Mas a minha A minha branca Eu só tinha Eu só tinha uma Aí eu inteirei com a roxa Um pouquinho De pimentão Tá cansado Tá cansado coração O tomatinho Aí eu vou colocar mais um pouquinho de cebola aqui Vou deixar o tomate ali meio Mexer Vou deixar o tomate meio que no meio ali Gente Não eu vou despejar ele numa vasilha Pode deixar assim Coloca esse restinho de pimentão aqui Que só tem um pouquinho Vou colocar aqui o meu leite Ah tá tranquilo Não tá Não tá duro né Não Esse aqui é muito pouquinho Esse aqui é muito pouquinho Pode abrir esse aqui Fazendo favor Eu vou misturar o azeite De dendê Aqui gente No leite de coco Aqui E vou E vou colocar um pouquinho de amido de milho aqui Vou misturar aqui Colocar dois vidrinhos Que esse vidrinho Ele é pequenininho Vou colocar um pouquinho de amido De milho aqui Pra dar uma Uma engrossada lá Uma colher ali Tá bom Eu coloquei bem cheia Então tá bom Só uma engrossadinha Mexer com garfo é melhor gente Coloquei numa outra vasilha Pra dar pra misturar aqui Com esse fuê Grande Aqui por cima Joguei mais cheiro verde Gente E aí eu vou jogar agora O leite de coco Aqui por cima Tinha jogado mais um salzinho Salpicado mais um salzinho assim Porque eu tava achando que tava Ia ficar um pouco sem sal Agora vamos dar uma tampada Uma abafada Uma destampada aqui Vamos dar uma Uma checadinha nesse Nesse tempero né Gente No sabor Não estou mexendo muito não Porque pra não ficar Despedaçando né Deixa eu dar uma Uma checada aqui no sal Gente Perfeito Perfeito Agora Vou confessar uma coisa Pra vocês Que se tivesse Um pouquinho de coentro Eu ia colocar um pouquinho Vou deixar mais Uns três minutinhos Gente E vou desligar Um pouquinho de coentro Quando eu penso About the way We used to be When I think About the things You took from me I know that I am so Much Better Better When I look At what I've done Now that we're apart When I look At what I've won I've come so far I know I'm so Much Better And baby You don't belong I could feel it In my bones There was something Going on That shade of doubt Hanging around That old Cause darling There is nothing right When all you seem When all you seem To do is lie Those days are long I'm walking tall While you're alive When I think About the way We used to be When I think About the things You took from me I know that I am so Much Better Better When I look At what I've done When I look At what I've won I've come so far I know I'm so Much Better And baby You don't belong Your love was cold Heart made of stone But I'm just fine I'm gonna shine I'm alright 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 I'm celebrating My liberation I'm moving strong I'm moving on I'm alright 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 Might be shaken But not stirred Just a lesson That I've learned And so it goes Tables turned In your own When I think About the way When I think About the way We used to be When I think About the things You took from me I know that I am so Much Better Better When I look At what I've done You're the real part When I look At what I've won Come so far I know I'm so I know I'm so Much better I know I'm so much And baby You don't belong So When I think About the way We used to be When I think About the things You took from me I know that I'm so much I know I'm so much Better I know I'm so much I know I'm so much When I look At what I've done You're the real part When I look At what I've won Bom dia Gente Hoje já é outro dia Estamos aqui no carro Esperando o ônibus E ontem naquela correria Nem finalizei o vídeo Eu começo a gravar, né? E quando eu termino Tô terminando assim A janta Eu já tô assim Na correria, sabe? Fazendo vídeos Na correria Porque já tá ficando Meio tarde Criançada já tá com fome Aí a gente começa A querer correr Terminar logo, né? Mas o peixinho Ficou uma delícia E aquela Gente, essa panela Eu acho Que ela deve ser Bem boa Assim pra caldos, né? Pra molhos Assim Mas depois eu vou experimentar Quero fazer um arroz nela Pra ver Como vai ficar E depois vou voltar Lá na loja Pra ver se eu encontro A menorzinha Enfim Gostei demais Da minha panela Pro molinho ali Pro peixe E... Bom, eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Meio que Corrido Nossa janta Meio que corridinha Mas eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo, tá? E eu desejo Pra vocês Um ótimo dia Ou uma ótima noite Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijinho Não esquece do like Se vocês gostaram Tchau